Olá, turminha linda do terceiro ano. Que bom estarmos aqui, meus amores. Novamente estamos aqui para mais um aprendizado aqui em relação aos nossos conteúdos do terceiro ano. Espero que vocês estejam ligadinhos aí todos os dias, assistindo as nossas videoaulas, porque só assim vocês irão estar sempre atentos ao cronograma de aulas de vocês. Tia Alessandra, eu perdi uma aula na semana passada. Gente, vocês sabem, essas nossas aulas estão disponíveis aqui no YouTube. Então dá uma olhadinha aí qual foi a nossa aula passada. Assiste novamente para que você não perca essa trajetória, tá certo? Você sabe que sempre vai um conteúdo e depois a gente vai dando o próximo conteúdo, mas todos eles ficam interligados, tá certo, gente? Então sempre que puder, fiquem sempre atentos a cada uma das nossas videoaulas. Não percam nenhuma dessas videoaulas que a tia Alessandra faz aqui para vocês. E hoje, meus amores, nós vamos estudar aqui na disciplina de História. Olha aí bastante atenção, porque nós podemos falar sobre a história do município. Esse conteúdo você pode encontrar lá no seu livro, na página 36 e 37. Nós falaremos um pouco sobre a história de cada um dos municípios. A importância, gente, de se conhecer a história do município. Então vamos lá? Preparados aí? Ok, vamos lá. Observe a seguinte imagem. A história de um município, ela apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais. E são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Então, como você pode observar aí nessa paisagem, nós temos aí a foto bem antiga de um certo município. Gente, esse município, com certeza, houve acontecimentos históricos desde o seu nascimento até os dias de hoje, que é totalmente diferente do outro município, nem que seja bem próximo, mas a sua história é totalmente diferente. Por isso que é bom a gente aprender um pouco mais sobre a história do nosso município. Saber como foi a sua colonização, quais foram as primeiras pessoas que estiveram aqui. Então, sempre bom conhecer um pouco mais da nossa história. Assim, gente, cada um tem a sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Observe aí essa imagem. Essa imagem aí bem antiga, gente, é de Fortaleza, ali do centro de Fortaleza. Ali, olha, nós podemos observar que ali é a Praça do Ferreiro, onde está ali a Torre do Sol. Tia Alessandra, mas como está mudada? Sim, exatamente, gente, vai se mudando a cada momento, a cada dia, as pessoas vão modificando o seu ambiente. E Fortaleza também não foi diferente. Houve muitas mudanças do nascimento aqui da cidade de Fortaleza no decorrer dos tempos. Assim também, gente, da cidade de Maracanau e outros municípios, certo? Houve essas mudanças que as pessoas realizaram no decorrer dos anos. Esse patrimônio, o patrimônio simbólico de cada um dos municípios, ele é formado por aspectos naturais, como formações geológicas, no caso de montanhas, serras. Aí vocês podem observar uma bem conhecida, de Quixadá, que chamam até da pedra, da galinha choca, um dos cartões postais ali, bem conhecidos. Esse também é um patrimônio formado por aspectos naturais. Também é possível encontrar dados históricos importantes, como fósseis e utensílios antigos. O patrimônio também, ele é formado por esses fósseis que muitas vezes as pessoas encontram. E no Ceará também, gente, muitos desses fósseis antigos foram encontrados. E os pesquisadores ainda estão também à procura de encontrar mais desses fósseis antigos. Observe também que o patrimônio, ele é formado também de espécies de animais típicos, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidas nos chamados parques nacionais, nas parques naturais. Então, pessoal, infelizmente, o que tem acontecido, que a nossa fauna, né, dos nossos municípios, eles também vêm sofrendo com o processo de extinção. Muitos dos animais que viviam em nossos municípios, que eram conhecidos, né, da nossa fauna, eles já não existem mais. Por quê? Por conta da caça, da pesca predatória do homem, que chegou até um estado que alguns animais não existem mais e outros que existem são, bem resumidos, os números desses animais. E agora, né, vendo a situação, algum desses animais, eles são até protegidos em certos parques naturais para que possa haver a, digamos assim, a proteção desses animais, para que não se extinga completamente. Em nosso país, nós temos alguns exemplos de patrimônios aqui, né, de aspectos naturais, de parques naturais. Nós temos, por exemplo, aqui, o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí. Olha como é interessante, né, esse parque nacional, muito atrativo, que as pessoas, alguns turistas gostam muito de visitar esse local. Temos também a Mata Atlântica, certo? A Mata Atlântica também é um exemplo, né, de patrimônio formado por aspectos naturais. E também o Atol das Rocas, no arquipélago de Fernando de Noronha. Esses são alguns dos exemplos que nós podemos citar desses patrimônios, né, desses parques naturais existentes aqui no Brasil. Belíssimo esse Atol das Rocas, lá em Fernando de Noronha. Há também os bens sociais construídos, como os eventos marcantes na história de um município, ou seja, o movimento de sua fundação, revoluções, assinaturas de tratados importantes, além dos costumes e tradições de um determinado povoado, de importância simbólica muito grande. Então, nós também podemos citar os bens sociais, que são marcantes na história de um município. Por exemplo, o momento de sua fundação. Por isso que muitos municípios sempre prezam ali a data, fazem até alguns festejos, né, no nosso caso, fazem aquela festa marcante no momento, né, no dia da fundação daquele determinado município. Também, quando há assinaturas de alguns tratados importantes, muitas vezes eles decretam até feriado por conta, né, de um tratado tão importante na vida daquele município. A importância simbólica foi tão grande, foi tão marcante, que para sempre ser relembrado, as pessoas colocam como uma data específica, uma data comemorativa, para que todos os anos sejam lembrados aquele tratado importante. Observe que os bens sociais, olha só, os bens sociais, eles devem ser protegidos e valorizados por todos. O conjunto de todos esses bens compõe o patrimônio cultural. Então, como nós podemos observar aí, todos esses bens sociais que foram construídos, eles devem ser protegidos, eles devem ser valorizados, porque é uma forma de conhecermos mais sobre o município, sobre o local onde estamos residindo. Então, eles devem ser valorizados. E o patrimônio cultural é todo aquele conjunto desses bens. O conjunto de todos esses bens, eles compõem o patrimônio cultural. Assim, gente, eu posso dizer que o patrimônio cultural, ele pode ser classificado como material e como também que é o imaterial. Os bens culturais materiais são aqueles tocáveis que nós podemos tocar. E os imateriais são aqueles intocáveis. Aqui, nós podemos observar aqui exemplos de bens imóveis. Podemos classificar também como pertencentes ao patrimônio cultural material, que são esses bens imóveis, como obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, centros, sítios arqueológicos e também paisagísticos. Então, esses exemplos aqui que vocês estão vendo aqui no nosso slide são exemplos de bens imóveis. Agora, vamos observar exemplos de bens imóveis. Nós temos coleções arqueológicas, arcebos dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e também filmes. Esses são exemplos de bens imóveis. Também, gente, é importante pontuar que fazem parte do patrimônio cultural os vestígios subaquáticos que estão submersos há pelo menos 100 anos. Olha, gente, interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que só existe o patrimônio cultural daqueles que existem na superfície terrestre, mas enganam-se, porque também há vestígios subaquáticos que pasmem, viu, gente? Estão lá no fundo do mar há pelo menos 100 anos. E não se pode retirar lá do fundo do mar. Por quê? Porque se houver esse processo de retirada, como ali já ocorreu por conta que está ali naquele mar, a corrosão, se retirar daquele local, acaba se desfazendo. Então, também podemos, temos que considerar esses patrimônios culturais subaquáticos. Podemos ainda classificar como pertencentes ao patrimônio cultural imaterial as expressões artísticas, plásticas, musicais, cênicas ou lúdicas. Então, nós temos também, nós podemos também classificar esse patrimônio cultural imaterial. Observe aí, gente, como nós temos também as celebrações, também representando as expressões da cultura imaterial. Os ofícios, técnicas, os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que se relacionam a práticas culturais. Aí nós temos, observe bem, aí expressões artísticas, como a capoeira, o frevo, que é pertencente ao patrimônio cultural imaterial. Observe também que nós podemos destacar para o patrimônio cultural imaterial grupos, comunidades e, em alguns casos, personalidades, que são reconhecidas como parte desse patrimônio. Olha, nós temos aí no nosso slide a imagem de Aleijadinho em ouro preto e duas obras de artes que foram feitas por Aleijadinho. Quem não conhece a história de Aleijadinho, essa aí é uma dica para que você possa fazer essa pesquisa. Muito importante, está certo? Essa personalidade conhecida como Aleijadinho. Outra personalidade, nós temos aqui o poeta do frevo, que é o Capiba, que ele viveu lá em Recife, Pernambuco. Outro patrimônio cultural imaterial que é essa personalidade, o poeta do frevo. O patrimônio cultural imaterial ele é passado de geração em geração e pertém, permanentemente, é recriado pelos grupos que o mantêm de acordo com o ambiente, com a natureza e com a sua própria história. Essa relação, ela cria um sentimento de identidade. Então, já que esse patrimônio ele é passado também de geração em geração, essa relação em que as pessoas vão passando, essa cultura, ela cria um sentimento de identidade nas pessoas. É a partir da história que o patrimônio se constitui em todo e cada município. então nós temos que observar que em todo em cada município é natural que esses bens patrimoniais eles atraiam as pessoas. Muitos patrimônios culturais são transformados em pontos turísticos. Aqui na cidade aqui no Ceará na cidade de Fortaleza nós temos ali o Teatro José de Alencar ali conhecida também como a Ponte dos Ingleses a Ponte Metálica e também nós temos o Museu do Ceará. Esses são alguns exemplos de patrimônios culturais que foram transformados em pontos turísticos que as pessoas gostam de visitar para conhecer um pouco mais sobre a história do nosso município. Agora, amores, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade de hoje será no livro da página na página 42. Vamos lá que a Tia Alessandra vai te orientar passo a passo como você deve realizar essa sua atividade. Olha só, lá na nona questão diz o seguinte, o patrimônio de um município é tudo que está relacionado à sua construção e à sua identidade histórica ou cultural. Escreva exemplos de patrimônio histórico e cultural do município onde você mora. Então, você vai fazer essa pesquisa e vai escrever aqui alguns exemplos de patrimônio histórico e cultural do município que você mora. Já na décima questão, você irá pesquisar e explicar com suas palavras quando uma cidade é tombada pelo patrimônio histórico e cultural da humanidade. Lembram que nós já falamos para vocês acerca dos patrimônios históricos e cultural da humanidade. Agora, na décima questão, você vai explicar e pesquisar e dizer com suas palavras quando é que uma cidade pode ser tombada por este patrimônio histórico e cultural. Já na décima primeira questão, você vai encontrar uma pessoa que seja antiga moradora do bairro onde você mora e escrever um depoimento dela a respeito das mudanças que aconteceram no bairro ao longo do tempo. Na última questão, aí na décima segunda questão, você vai escrever um resumo da história do bairro, tá certo, gente? Não é de todo o seu município, não. É um resumo do bairro onde você mora. Então, você vai fazer uma pequena pesquisa sobre o bairro onde você mora e irá fazer um pequeno resumo ali sobre a história do seu bairro. Esse vocês estão observando que hoje nas nossas atividades aqui está relacionada a muita pesquisa, tá certo? Então, vocês deverão pesquisar, peçam a ajuda aí dos pais de vocês pra que vocês possam realizar essa pesquisa, tá certo, meus amores? Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!